Vê se eu tentar te escutar Ai, brotei no shopping Brotei no shopping Que isso? Vou dar atualizada Vou dar atualizada essa peca né Vai como? Criadão Na favela não vai dar mole Vou dar do que? Já atualizada Por que tá precisando atualizada na roupa? Nem tudo que cê vê Não passa de uma Que isso? Olha só mano Quando eu não corto o cabelo eu fico desortalizado Papel real Ficou até triste mano Eu tenho no shopping E a gente não pode deixar de cortar Opa A roupa e o cabelo É o principal mano Quando eu vim aqui no shopping Criadinha no pé, bermudinha Luzinha assim Que isso mano? Olha aquela loja Papel real Aquela loja lá deve só rola Braba mano Vou botar de fazer de controle mano Tá maluca a loja É o mundo esse é o mundo Vou lá filhão Como posso ajudar? Se eu quero vir aqui dentro Comprar roupa Comprar roupa No estado que você tá Nessa forma que você está Você quer entrar numa loja dessa E quer comprar roupa Tá de sacanagem não tá? Que? Amigo do pose? Amigo do pose Amigo do pose Desse jeito amigo do pose Simplesão O cabelo Amigo do pose Posicionada na régua Posicionada atualizado Ah tu vem aqui Atualizar ainda Ah Ó Vou dar essa moral Vai lá se adianta lá Vai lá se adianta Ó Martividade Tipidade que eu tô de olho Tô de olho Vai lá se adianta lá Cuidado Se der a mão eu vou pegar Vou pegar hein Vou pegar aqui dentro Vai lá se adianta lá Ah Tô de olho Vai lá se adianta lá Ai eu vou pegar Que tava aqui em aqui mesmo Ó o pé mesmo Pô os caras ali não Só porque tá de Pá De gravata Só porque tá de gravata Num balbinho Pá Tá achando que Ah Calma aí né Certo Ei o que ele tá daqui em aqui mesmo Papel Só pra rolar resenhezinha Dizendo a like que tá com Tá divertido Pá o pé reto mano Pá o pé reto Aqui Ó Vou lançar a calça mais tarde Vai dar um friozinho Tem que tá de casaco Né A calça de empalho Mano Mais tarde mesmo vou lançar aquela Aquela becazinha da atualizada Mais tarde Mano Eu vou ficar dentro Eu vou pagar os dinheiros ali ó Dá Dá melhor aí Pá Segura o teu respeito E pagar a questão aí Aqui ó Tá bom Aqui ó Tá falando se olha aqui Aqui Que a gente desacredita de nós Papel Eleta Só porque a gente vem da comunidade Que a gente desacredita do nosso sucesso Mas vai pra assinante aí ó Aí xe Aí xe Paguei aqui beleza Paguei aqui Ai noidinha Deu forte Ha Calvo de olho hein Se eu pego Ha Já sabe né que Eu vou ver com vocês ó Faz tempo hein Eu não cujo de nada Macar pro velho, né, que Vai lá, te adiantar lá, deu sorte Cuidado, se eu pegar Já sabe, né Ou se você já tem, ó, um tempo Cuidado, né, que Se eu pegar, eu vou estar mal, né